Boa noite fiel, boa noite. Eu ia fazer uma live, mas eu prefiro deixar um vídeo, deixar a live para as 23h30, tá legal? Definido técnico? Corinthians acerta com o português? Mas quem será? Qual o nome desse treinador? Se inscrevam no canal, enquanto roda a vinheta, vamos analisar um pouco e tentar chegar a uma conclusão? Volta em 30 segundos. Boa noite fiel, voltamos, vamos lá. O apresentador Neto da TV Bandeirantes soltou a informação que o Corinthians já tem um treinador contratado. Legal. O Marcelo Hermann da Globo falou que a coisa está muito encaminhada, assim como a TV Gazeta e tal. Eu acredito que já esteja mesmo contratado, ou pelo menos muito próximo. Mas vamos analisar quem pode ser esse nome, né? Estão falando em Luiz Castro. Eu acho que não é o Luiz Castro e eu vou falar o porquê que não deve ser o Luiz Castro, ok? Minha visão, eu estou lendo entre linhas. Luiz Castro, tem contrato com o clube lá no Oriente Médio. Tem negociações, pelo menos, bem encaminhadas com o Botafogo do Rio. E o Corinthians, pelo menos, se prepara para apresentar o treinador, agora no final de semana. E o Luiz Castro tem uma partida na terça-feira na qual ele vai comandar a equipe dele, que pode ser a última partida dele à frente dessa equipe. Mas, até então, ele tem contrato. E para tirá-lo de lá, vai ter que pagar uma multa. Pelo que eu estou sabendo e acompanhando, o Botafogo, agora o dono do Botafogo, o Botafogo agora é empresa, estaria disposto a pagar a multa para tirar o treinador de lá. O Corinthians busca alguém que não seja necessário pagar multa. que não esteja trabalhando, que não tenha vínculo. Dentro desse aspecto, eu acho que não é o Luiz Castro. Ou precisa de uma proposta, eu te pago X, W, Y, mas você se vira para conseguir a liberação? Aí é outra história. Mas dentro do conceito que o Corinthians procura hoje, não é o Luiz Castro. Rui Vitória. O Rui Vitória, ele já deixou claro que não pretende trabalhar no momento. Está aí. O português informou que não quer assumir nenhum trabalho neste momento. Então, está descartado. Vamos falar, então, agora de Paulo Fonseca? Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca, segundo o Luiz Pinto Coelho, também deixar claro que neste momento não há hipótese de trabalhar fora da Europa. Ele tem propostas da Europa e irá estudá-las. Ok? Por exclusão, o JJ. O JJ foi o alvo número um. o senhor do Weber Lima da Rádio Capital. Um dos empresários do JJ estava em um hotel aqui em São Paulo hoje. E o Chico Lange também falou. Para acertar detalhes para a vinda do JJ para o Corinthians. Seria uma reviravolta de 1.500 graus. Eu não consegui conversar nem com o Weber e nem com o Chico para ver o que eles conseguiram averiguar. Aí eu vou com uma interrogação em respeito ao trabalho de ambos. Não iriam jogar corça fora. Que os empresários estavam em um hotel aqui em São Paulo para selar a contratação de JJ pelo Corinthians. O JJ, então, falou que não trabalharia antes de maio. tinha salários que recebiam do Ifica. E estava tranquilo até então. Mas, segundo estamos sabendo, o JJ não teve propostas da Europa e sim da Rásia e do Oriente Médio. Que é muito mais longe do Brasil, né? Da Portugal do que o Brasil. E tem todos aqueles conflitos, aquela coisa toda. Ganha-se muito, mas tem esses detalhes. E ele poderia estar disposto a ouvir a proposta do Corinthians. Será que ele ouviu a proposta? Aí eu vou deixar um ponto de interrogação. Tá? Vitor Pereira. O Vitor Pereira, nós soubemos do Vitor há quase duas semanas atrás. Um sábado, no domingo, na madrugada. Inclusive, eu estava em live. Quem acompanha o nosso canal sabe disso. E surgiu o nome do Vitor Pereira no meio da noite. E foi se confirmando domingo, na segunda, Vitor Pereira, Vitor Pereira. E o Corinthians, até então, só negociou mesmo, sentou, né? Enfim, conversou com o Vitor Pereira. Houve uma negativa segundo o All Sports, não confirmada por outros setores. Depois eu fiquei sabendo que a coisa ainda continuava em conversas. Havia dando uma regredida, mas continuava em conversas. E outros canais, aí eu acho que o Josa Novares trouxe, né? Também. Que o Vitor continuava conversando com o Corinthians. teve alguns jornalistas também que trouxe a questão do Vitor Pereira. E eu liguei para uma pessoa, o Sereto conversou com o Vitor. O Vitor, em um momento, algum negou o Corinthians, rejeitou o Corinthians, muito no contrário, foi muito educado. Apenas se esquivou da resposta, então, o Jó Fumaça, tá fogo. E eu liguei para uma pessoa, né? Que já devia me passar algumas informações e falou, olha, as conversas continuam. Então, desses nomes citados, né? Eu, hoje, estaria mais propenso a acreditar que o JJ resolveu ouvir o Corinthians e que a negociação do Vitor Pereira se concluiu. Principalmente a do Vitor Pereira. De todos os nomes que estão sendo ventilados aí, e confirmar que será um português, para mim, será o Vitor Pereira. Lendo na entrelinhas. Analisem comigo os fatos, o cronograma de tudo como foi, você vai chegar a sua conclusão. Tá? O Corinthians não quer gastar dinheiro. Ah, pintou aí o Leonardo Jardim. Verdade. O Leonardo Jardim da vida no caminho aí. Seria uma surpresa? Seria pela velocidade que o assunto foi fechado, né? O acordo foi fechado. Mas eu me surpreenderia também não. Tá? Dá pra colocar uma interrogação? Dá. Agora, se não for nenhum desses nomes, gente, aparecer um nome que ninguém imaginou, realmente, a diretoria do Corinthians, né? Conseguiu fazer, assim, de uma forma perfeita qualquer tipo de possibilidade de vazamento de informação. Pra mim, tá? Tá entre Vitor Pereira e JJ e o Leonardo Jardim ali correndo por fora. Pra mim. De tudo que eu recebi, de tudo que eu pude ler. Eu ainda estou tentando fazer ligações. então às onze e meia da noite eu volto com uma live e espero eu ter já informações concretas, né? De quem será esse nome. Então, vem comigo mais tarde. Às onze e meia a gente está de volta. Tá ok? Tamo junto e vai Corinthians! a gente está de volta. Tchau, Obrigado.